Pode ser. Tá, qual que é o seu passaporte? Oi, senta. Pô, gilgiana, você consegue travar ainda na fábola, mano? Parece que pingou um dinheiro aqui, tá ligado? Pingou aí? Tá com o negocinho aí também? Tá com o negocinho? Negocinho. Conta pra ele aí, pessoal. Agora, explica esse negocinho. Eu não sei se fez 500 diamantes, pai, só ir lá comprar. Como é que é? É, entendeu? E o cara não tá aqui, o cara não bata pra ninguém. O cara tem que pagar os 500 diamantes, que é o que faz o dia a noite, hein? O cara já foi do grupo do B.O., o cara já tá sentado e tá armando pra cá, né? Tem que pagar os 500, mano. Tá valendo mais a pena ser morador, Dede. Mano, e aí de geral, que é isso, mano? E posso falar, mano, o cara tá dando um golpe até em cópia de chave pra ter o controle da situação, pô, tô falando aqui, mano. Ué, 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 mas é claro, tem marmanjo aí ficando com a porta da casa no baú, pô. E aí, mano, e aí, vamos que eu vou trazer a minha novinha aqui, minha gata aqui, tu vai ter que estar controlando quem é esse. Irmão, pode ficar tranquilo, que ninguém entra na casa de vocês, não, viu? Inclusive, mano, que orgulho de ver os moradores trabalhando igual loucos. Eu não vejo vocês fazendo isso, velho. Imagina, só de 3 da manhã, você tá lá bem descansando, chega um cara lá, mano. Chega um cara lá, só se... Eu vim olhar aqui tua casa aqui pra ver se tá tudo ok, hein? É o dono do imóvel, é o dono do imóvel, pai. Eu tô bem bom, mano. O cara com o baú recheado, mano, o cara entra lá, velho. Chega logo o cara, o que tá acontecendo aqui? Aí, como é que faz? Eu peguei a boa localização já pra não ter erro, tá ligado? Mano, eu já quero mudar a minha casa, né? O problema nunca afundeu, até ele chegar lá, já arranquei. Mas tem que ver essa pista aí do interfone, pelo céu. Mas acho que amanhã isso aí já foi, mano. Então já devolve a cópia, pai, já devolve a cópia. Tô comprando cópia, velho. Tô comprando cópia, velho. Ele só tem cópia de chave agora, não dá nem pro cara ter mais nada aqui. Mas tem que comprar um pra babies aí, mano. Fala, doutor. Pô, irmão. Vou contratar a galera da madrugada pra passar levando os móveis do pessoal aí. Arrecadar mais dinheiro pro pessoal, pedir mais pra comprar. Já volto. E assim vai, né? Fechou, fechou. Certo, doutor. Valeu. O que é isso aí, cara? Pra ele ficar aqui. Ah, tu já pediu o teu aí, né? O Farber é foda. Respeita o teu chefe. Não, fechou, patrão. Amanhã tem três guerras, viu? Quero ver você presente. Já, já, RC. Tá. Três guerras. Uma naveira blindada. Quero que você esteja com duas armas. Mais três. E segue a calma. Tá, então são sete. Fechou. Oi? São quatro. Quatro, fechou. Tem que comprar aqui, mano, que eu não entendi. Muito obrigado, chefe. Qual que é o seu pix? Um quatro a quatro. Eu pago aqui, pai. Só o básico. Pergunta é boa. Paga, patrão. Bora. Reunião amanhã. Suave, senhor. O chefe aí paga o RC, na moral. Tamo junto. Tamo junto. Alô, doutor. Vou querer dois combos aí, por favor. Dois combos aí? Tá na mão. Deixa eu passar aqui. Qual que é o pix? Um quatro a quatro. Valeu, viu, Seven? Fechou, nice. Valeu. E aí, RC? Ô, fala aí. Amanhã, então? Sem falta? Sem falta, tá? Tô lá, então, hein? Espero ser escalado. Três, guerra, começa às sete da noite, perfeito? Fecho, é isso. É isso. França, laranjas e Rússia. Tamo junto. É isso. Tá RC aí, ó. Você tá reconhecendo o nosso chefe, não? Só o básico, só o básico, cara. Tá RC aí, ó. É a rádio, velho. Elementos, um, dois, três. Ô, 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 e aí, irmãs? Liberaram o cara na minha casa. Ué, mano, eu achei que vocês estavam querendo entrar aí, velho. Tão invadindo a casa, velho. Não, mano, eu escuto, eu tô fazendo o meu... Eu tô fazendo o meu... Eu tô fazendo o meu... Eu tô fazendo o meu tempo e tudo, mano. E aí, ô, fora do Géreste. Não vou liberar mais ninguém também. Não, eu quero. Não, velho. Mano, vai ter que comprar o quê aqui que eu não entendi, mano? Cara, não tem contratação de casa, alguma coisa assim. Cono, do Géreste. O quê? O quê? O quê? Só o básico. O quê? Cara, e aí? Vamos conversar, velho. Ô, Barra, tá aí? Tá louco. Tô, tô. Tá onde? Vamos. Bora. Então, primeiro, queria começar pela chave da casa, se você puder, né? Tá entregando. Alô? Patrão. O Salvador aqui. Fala comigo. Posso fazer uma pergunta pra tu rapidão? Claro. Rapaziada comentou hoje, eu escutei de canto, que o desmanche aqui é só pra rapaziada setada e etc. Não, vocês também, vocês também. Ah, é porque tá eu e o Leozinho só na favela aqui, né? Pode usar, então? Pode, pode. Fica à vontade, meu irmão. Deixou, então. Valeu, obrigadão. É nóis. Tchau, junto. Você quer a chave da sua casa de volta? Quero, quero. Não vou devolver. Por quê? Por que não? Tá quantos graus aí agora? 12 graus. Não, porque é pra manter a organização da casa lá, né? Eu sou bem chato com aqueles móveis, como que ela tá. Poxa, pior que eu vendi a casa. Não posso, tipo, colocar em risco tudo aquilo lá que eu construí, tá me entendendo? Qualquer momento vem alguém, aí pá, posta no Instagram. Você tem interesse em comprar ela? Não, não, não. Eu tô te vendo por no precinho. Não, não. Aí, o que acontece? Eu acho que se eu tiver o controle dessa chave aí, eu fico tranquilo no travesseiro na hora que eu dormir, entendeu? Pra não ter estranho dentro da minha casa. Você tá meio sério, mano. Por que você tá assim? Porque... Não, peraí, deixa eu te deixar mais leve. Vixe, Maria, calmou, calmou. Fiquei mais calmo. Poxa, você tá muito estressado, eu acho, sabe? Trabalho, né? Sabe como é que é? Não, eu entendo. Trabalho é bastante mesmo. Foda, velho. Pois é. E o nosso encontro, hein? Peraí, 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 peraí. Parou, parou, parou. Acho que vai ser amanhã. Calma aí, calma aí, calma aí. Amanhã, né? Tu fez todo aquele drama. Tu me bicudou. Tu me algemou. Tu foi lá perguntar à moça se eu tava mentindo. Tu jogou xadrez com o marmanjo. Tu postou minha foto divulgando pro Altagran. Você surtou. Nos últimos três, das últimas três horas, você surtou. Aí agora, do nada, tu tá falando, vai subir não? Tu tá muito estressado. O que aconteceu? Acabou já? Mó paz aí. Não é possível, não. O quê? Foi só um surto, então. Já tá tudo bem. O surto, desde quando eu sou assustada? Você tá falando que eu sou louca? Você me chama de louca? Eu nem fumo, já vou até jogar esse negócio fora aqui, peraí. Puta que pariu. Você tá insinuando que eu sou louca? Ó, vou te falar. A próxima vez que qualquer surto desse acontecer e você ficar jogando xadrezinho com o marmanjo na praça, do lado do marmanjo, ele vai tipo assim, na hora que ele tiver qual peça eu mexo, do nada, ele vai acordar no hospital. Entendi. Deixa eu te contar uma coisa. Hum. Tem duas coisas pra te contar. Hum. É... A primeira. Um altagrão. Deixa eu ver aqui. É sobre você, tá? Hum. Menor pimenta o nome. Eles falaram que... É hack e segura suas B.O. O nome. Eles mandaram um recado pra você. Eles falaram que tem um monte de informação sua e que... É pra você ficar esperto. Ah... Senão eles vão vazar várias coisas de você. E desligaram. É, não. Mas parece que esse meninês já foi... Já foi contido. Parece que foi revelado já quem que era. Era o Toddyn. Já descobriu tudo? Nossa, mas... O cara que me ligou não tinha a voz dele não, mano. É. Se não era o Toddyn, era o Dedé. Se não era o Dedé, era o Gordinho. Se não era o Gordinho, era o Sapeca. E teve um outro moço aí que me chamou de corna. O cara pra mim ficar esperta. Você sabe algo sobre isso? Eu não acreditei não, entendeu? Não achei nada aqui não. Eu confio em você, entendeu? Ah, agora você confia. Só que ultimamente todo mundo tá me chamando de corna. Eu tô ficando meio preocupado. Eu não sei. Ah. Será que... O que você acha que pode ser? Sei lá. O povo tá com inveja. Vamos lá em casa lá. Será que ele tá com inveja? Eu também acho, mano. Vamos lá pra mim te mostrar a casa? Onde é que esse meu kifo sou eu que sumi tudo lá dentro? Eu não vou nem te falar quem que foi. Eu ia botar fogo nas suas coisas. A cada surto que der do lado de cá vai ter um surto do lado de lá. Eu só não botei porque eu não ia chegar não. Essa casinha só arrumada, cheia de coisinha. Ai, que eu amo minha casa. Meu moquifinho. É meu cantinho que eu amo. Esse lugar que você ama aí do nada pode ficar vazio ali dentro, viu? Vai sobrar só o baú. Fita dada mesmo. Puxa. Agora eu vi. Quem queira aquele cara que você tá jogando xadrez? É o cara da praça. Eu tava confiante que eu ia ganhar dele, mas eu acabei perdendo. É que eu queria treinar xadrez. Tem que treinar mesmo. Ah é, então. Depois de hoje, realmente. Você gosta de jogar xadrez, né? Eu gosto. Amassei a zoe hoje. Quê? Foi. Eu ia jogar com o seu. Vi que você tava jogando com o cara. E ela tava lá. Eu chamei ela também. Alô? E aí, digera. Você tá me ouvindo aí? Opa, tô te ouvindo sim, meu irmão. É. Foi mal acomodar teu momento, se tu tiver tendo algum momento, entendeu? Mas deixa eu te falar uma coisinha. Amanhã a gente tá marcado pra tu comprar essa casa. É. Você tá indo dormir já? Não, é porque esse negócio quebrou minhas pernas do contrato, tá ligado? Ah, não. Perfeito, então. Amanhã sem falta, pô. É, amanhã tá caindo. Aí, tipo assim, como é que tá funcionando essas taxas? As taxas? Como assim? Ué, não tem que pagar nada depois, não? Aí é só o aluguel, né, pai? O aluguel. Não, mas... Mas tá com a conta aí. Vai tá barato, vai tá barato. Vitalício? Vitalício tem um milhão e meio. Quer? Ah, é. Mano? Não, dá pra negociar, velho. Vou ligar aqui pra Didi amanhã e a gente... Fechou, então. Fico feliz que você vai estar com a gente aí, Dedé. Um abraço. Tamo junto, meu irmão. É nóis. Nóis. Que porra é essa que você tá jogando xadrez, casou aí de novo? Ué, ela tava lá pela praça, eu ia chamar você se tava jogando com o outro cara. Falei, pô. Vamos lá fazer, vamos embora. Vocês dois têm muita amiguinha assim, é? Pô, vou te falar. Ela é brother de xadrez. É brother de xadrez? Uhum. Então aquele moço é meu brother de xadrez também. Então. Só que eu amasso ela, você foi amassada, né? Não pode perder no xadrez. Eu fui amassada. É, ele vai me ensinar, né? Tem que mostrar quem que é superior. Uhum. Entendeu? Uhum. Ó. A casa novinha, cheia de coisa aí, ó. Novinha. Você tá dando um tiro dentro da casa. Chama a Zoe. Pra te apresentar a casa, porra. Pode? Ou você vai ficar brava? Ó, você tá viajando, cara. Você tá viajando. Caralho. Isso aqui ficou pique, hein? É pra mim chamar... Você vai chamar ela mesmo? Que isso, cara? Tu vai chamar ela mesmo. Quantos armamentos você manda aí, véi? Tu vai chamar... Tô com tudo aqui. Eu vou te algemar e vou te deixar aqui, hein? Que isso? Mentira. Não, peraí, peraí. Você sacou aí uma pistola, um fuzil. Agora uma algema, um taco. Não, uma imitar, uma... Que isso? Não. Eu acho que eu vou te denunciar pra polícia. Não vai, não. O que é isso, hein? Tu tá me levando pro meu quarto, me algemando. Você tá muito... Calmou, calmou. É, né? Nossa, que ficou estrutura, hein? Ué, tá aqui, pariu. Fuzil. Imagina se você faz tudo isso, arruma a casa e vem outra pessoa aqui. Você ia me matar, né? Você e ela. Não. Outra pessoa. Falei uma pessoa, um amigo e tal. Ah, tá. Ah, do jeito que você falou, foi como se fosse outra mulher. Ó. O que é isso? Vem cá, te mostrar. Aqui você brincou, viu? Vem cá. Aqui é o baú, ó. E tem outro também, eu vou te mostrar. Cuidado, viu? Pode ter câmera escondida por aqui. Não, você não instalaria câmera, não. Você não é doido? Eu tenho mó medo de câmera depois que eu assisti a atividade paranormal. Quer água? É, é. Nunca que eu faria isso. Hum, bebi. É, eu tô satisfeita. Você sabe por que que eu coloquei isso aqui? Hum. Pra representar, dois troféus. Aqui não tem troféu. Na loja. Pra representar. Cara, você viu que esses troféus aqui, troféus aqui, é negócio do mal aqui, né? É que eu não sei. É que pra mim, tipo, tem nada escrito aí. Minha vista... Você é míope? Tem problema. Aham. Deu pra ver. Pneu no pneu todo da motoca hoje. Você viu? Ai, ai. Tá bom. Que horas do seu encontro? Ah, acho que tudo não tá aparecendo muito hoje não, viu? Só adianta. Só adianta. E... Ah, porra. Eu fiz o escritório pra fazer. Você tá na mesa do chefe aí pra fazer a reunião? Fechar negócios. É que, ó, também tem um... Só ia pegar. Aí é baú também? Aham. Seguinte. O seu trabalho foi muito bom. Parabéns pelo que você executou. Agora você tá me devendo só 600 mil. Pode jogar no Pixel 11. Não tô, não tô. Cara, agora é sério. Por que você anda com cinco armas diferentes, velho? Você nem usa nenhuma. Acho que é por isso. Tô com tanta coisa sobrando. Não tem nem onde usar. Pode deixar aí no meu baú. Pode ficar tranquilo. Me casa, seu caso. Oxi. Tu não tava querendo pegar a chave agora mesmo? Pera, não... Ai, que ótimo. Espera, me interfonaram mesmo. O quê? Me interfonaram? Me interfonaram? Quem que interfonaram? Não sei. Não sei. O quê? Não sei. Você que vem. Interfonaram? Alguém bateu aí na campainha? Não, não. Quem que é? Sei lá. Achei que tinha batido na campainha. Oh, 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 oh. Mano, eu não passo segurança nenhuma pra mim, hein, velho? Olha aí. Acabamos de conversar. Acabamos de entrar num acordo. Aí do nada... Eu só vim tomar um ar aqui fora. Que lindo que tá a noite, né? Tá bom. É. Vamos lá no seu escritório. Você quer ir lá no meu escritório? Cara, agora que eu lembrei. A gente vendeu casa pro... Pro jornal? Não, né? É porque que teve uma hora que a Susan não tocou o interfone e eu liberei. Você não tá lá na cadeira? Senta. Deixa eu ver. Trinta e... Acho que é trinta e duas vezes. Não sei. Assim. Trinta e dois jeitos. Ó. Assim fica melhor, ó. Era só isso. E o nosso encontro? Hã? Hã? O quê? O quê? Nosso encontro? É. O que é isso? Você tá querendo que eu seja assim por quê, hein? Pra ver se aí fica bonito. É que eu fiquei te imaginando aí. Ficou gato, viu? Pô, pior que eu não vou mentir. Fiquei mesmo. Quer sentar ali? Quer sentar ali? Onde? Aqui. Pra eu te ver. Pra eu te ver. Tá louco? É. Não. Não. Assim não... Tá com muito cara de... De bandidona assim, tá ligado? É assim que eu faço. Por que você tá me herdando? Vai. Vai ficar num cantinho ali, né? Você gosta assim? Não. Pior que eu acho que você não leva jeito de patricinha, não. Você leva jeito de bandidona mesmo. Eu também de bandidona. Combino, né? Um pouco. Hã? Alô? Pera aí. Alô, Tiana? Vixe Maria, pelo amor de Deus. Cara, se você me der uma facada. Se você me der uma facada. É... O que você quiser é uma caixa misteriosa. Pelo amor de Deus. Tu ganhou a guerra. Cara, Tsuki. O que eu quiser é uma caixa misteriosa. Você acabou de pegar essa caixa aí. Você não tem nada. Será? Eu acabei de pegar ali, ó. Tava ali dentro. Esqueceu que eu tava arrumando sua casa? Hoje eu quero o que eu quiser. O que você quiser? Uhum. Tá, o que seria? Pode largar a caixa. Vamos ali no meu quarto. Vamos ali no meu quarto. Vamos ali no meu quarto. Pode se sentar aí. Pode se sentar aí. Aonde? Na cama. Cara, tem muito tempo que eu queria pedir isso. Pera aí. Porque é uma parada que eu nunca te pedi, tá ligado? Na verdade, eu nunca pedi isso pra ninguém. Mas eu acho que... Você me passa confiança e eu tô pronto pra isso, tá ligado? Ok. Você... Falou o que eu quiser, né? Aham. Me vê um Pix de um milhão. Não, hein? Não. Tô de sacanagem. Ué? Não, tô de sacanagem. Ué? Não, tô de sacanagem. Você não fala, você faz? Não, não. Pera aí, ó. O Pix é 11, fazendo favor. Não esquece que eu tô desempregada. Não esquece que eu tô desempregada, pô. 11 o Pix aí, viu? Não, não, não. Qual foi? Ué? O que eu quiser é uma caixa misteriosa. O que eu quero... Alcance? Não tá no seu alcance, não, é? Não. Deixa eu ver a sua conta aí, então. Abre aí. Pra quê? Não precisa disso. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não. Olha, não tem nada, tá vendo? Olha lá, ó. Vem ali, vai ali, alta bem. Não tem nada, viu? Eu tô pobríssima. Pix de 1 milhão. Não, não, não. Você é louco, velho. Aí que é foda. Tá, ok. É, você tem que pagar ainda, né? Pela arquitetura? Então, 100 mil, né? Que você tinha cobrado. Joga esse 1 milhão aí, que foi aquela... Aquela guerra que eu ganhei. E aí eu te pago o seu 100 mil. Inclusive, parabéns pelo trabalho aí. Uhum. Você falou que ia pagar 250 mil. Tá, pode ser. Então pode mandar aí 750 mil. Mas então, é que teve muito... Deu muito trabalho, viu, Conor? Não, mas assim... Eu acho que 250 mil não vai pagar. Uhum, uhum. Eu acho, sim, que eu vou ter que cobrar uns 800 mil. O que você acha? Peraí, peraí. Você vai querer me falar que o seu trabalho de arquitetura custou 800 mil. Subiu de 100 mil pra 800 mil. Sim, eu não imaginei que ia dar tanto trabalho assim, né? É que eu moro no Monkifo, né? Eu nunca decorei uma casa, uma mansão. Imagina esse Monkifo, tá totalmente pelado. Hum. Ia ser triste, né? Não, mas não vai acontecer isso não. Você não faz isso comigo, né, Conor? Ô, ei. Olha pra mim. Olha pra você. Olha que casalzão da porra. Nunca que eu faria isso. Pois é. O Pix é 11 aí. Tá. Tu deu um milhão e meio? Eu dei um milhão e meio? Pronto. Boa, falta só mais algumas parcelas dessa. Continua pingando aí no meu Pix? Não. É, louco. Quando você falou assim... 800 mil do meu trabalho, né? Eu achei que eu tinha escutado o que eu quiser, né? Tipo assim, metade do que você quer, uma parcela do que você quer. Mas, Conor, Conor, você tem que entender que eu sou desempregada, então eu preciso economizar cada centavo, meu. Não, tá maluco? Você tá comigo. Qualquer coisa que você precisar, você tá ligado? Olha eu aqui precisando. Tô duro. Quero um milhão no meu Pix. Ah, tá duro, né? Olha a sua casa. Olha a sua casa, Conor. Foi minha mulher, pô, que fez isso aqui. Fala dela. Você tem uma favela gigante. Peraí, minha mulher não, né? Minha enrolada. Meu setupzinho, outra parada. Cheio de negócio. Sem procedência nenhuma. Ah, não tem culpa. E aí? Cadê? Vai toda sua. Olha quem mandou mensagem. Quem? Ledzinho. Entendi. E aí? Ok. Pix? Pix? Toma teu Pix. Tá maluco, mano. Eu pinei, mano. Que isso? Caralho, você tá pinando demais, velho. Tô pinando muito, mano. Nossa, você tem que ver isso aí depois. Eu não era assim, não. Que isso? Misericórdia, tá parecendo cego em tiroteio. Vamos deixar isso aqui em segredo. Não vamos contar pra ninguém que eu tô... O quê? Com calça combinando. Não. Pode deixar pra guardar. Ai, mano. Era pra ter faturado um milhão. Faturei só duzentos. Quanto que eu te paguei mesmo no começo, pelos trabalhos? Não sobrou nenhum dinheirinho daquele lá não, não, né? Não. Nossa, é foda. Porque casa é cara mesmo. Não. Não. Não.